Oi, oi gente! Como vocês estão? Bom, hoje eu tô aqui com uma super novidade pra falar pra vocês. Eu tô fazendo parte de um grupo chamado Beauty Secrets, que é formado por sete blogueiras e youtubers também, que cada uma fica com um tema. O meu tema é moda e beleza, e tem outras reuniões que é de culinária, que é de DIY, de faça você mesmo, e vários outros assuntos, e é muito legal. Então eu vou deixar o canal de cada um aqui no box de informações pra vocês, e não deixe de conferir lá, conhecer cada uma delas, viu? O tema escolhido foi uma tagzinha de 5 coisas que deixam a nossa vida mais florida. Como a gente tá na primavera, né? Então eu vou contar pra vocês as 5 coisinhas que deixam a minha vida muito mais feliz, muito mais florida. Bom, a primeira coisa que deixa a minha vida mais florida é Deus, gente. Deus tem um papel muito importante na minha vida. É Ele que realiza os meus sonhos e que me dá cada dia mais força pra continuar, que me dá o fôlego de vida. Então, Deus deixa a minha vida muito mais florida. A segunda coisinha que deixa a minha vida mais florida é você, amor. Obrigado. Excelente, amor. A terceira coisa que deixa a minha vida mais florida, gente, é vestido. Tinha uma época de quando eu era mais adolescentinha, assim, que eu não colocava vestido de jeito nenhum. Mas hoje, assim, eu amo vestido. Se eu vou em alguma loja, qualquer loja que eu vou, eu vou primeiro nos vestidos, depois eu vejo calça. E pra mim, assim, calça jeans, principalmente, eu não vou passando mais meu forte. Gente, então, o vestido tem sido a minha melhor opção, porque com o ratão um pouquinho mais que chuchundinho, então, o dia só vai saber as gordurinhas e tá sendo a minha melhor opção. Do que adianta você ter o vestido e não ter o sapato? Então, minha quarta coisa que deixa a minha vida mais feliz é sapato, gente. Eu sou apaixonada por sapatos, eu olho, eu vejo, eu coloco no pé, ai... É muita paixão. E, gente, a quinta e última coisa que deixa a minha vida mais feliz é momentos especiais com a minha família, com a família do meu marido, com os amigos. Aqueles momentos que ficam marcados pro resto da vida, sabe? Que são momentos simples de algum churrasco, de sair pra uma pizzaria, mas que são marcantes, que você sai pra sorrir, pra dar risada, pra conversar e esquecer um pouquinho dos problemas, sabe? E viver pra ser feliz. Então, eu acho super importante isso, às vezes, sair, programar uma viagem. Isso são as coisinhas, assim, que deixam a minha vida muito mais feliz. E, sei lá, as coisas simples, assim, me fazem muito feliz. E é isso aí, gente. Essa foi minha tagzinha, essa foi as minhas respostas. Se vocês quiserem responder, também sintam-se à vontade e deixem aqui embaixo, nos comentários, o link que eu quero muito assistir, viu? Um super beijo, fiquem com Deus. Não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, de se inscrever no canal se é a primeira vez que você tá aqui e de conhecer o canal das outras meninas, né? É isso aí. Tchau!